salve galera beleza pra quem não me conhece aqui quem fala é Gretiano trazendo mais um vídeo pra você hoje de ouro truck porque é uma coisa um pouquinho mais calma e eu tô querendo uma conversa rapidinho com vocês aí então eu vou pegar aqui um carrego aqui eu tô aqui na Holanda em Rotterdam e vamos pegar aqui esse carrego aqui que é um pouquinho menor que aí dá tempo da gente conversar um negocinho e chegar lá beleza galera volto já com o vídeo assim que eu engatar o reboque beleza galera voltamos aqui vamos fazer essa entrega nem lembro aonde mais deixa eu ver aqui cadê vamos fazer essa entrega em Londres então vamos lá galera não se assuste com as minhas passadas de marcha errada aqui eu ainda não sou tão eu jogo há um tempo já no manual mas eu ainda não sou muito bem acostumado a a ele não vamos lá aqui vamos sair da cidade vamos pegar a autoestrada opa deixa eu sair da autoestrada aqui que eu começo a falar porque como eu sou meio burro ó inclusive nem passei de marcha agora ali eu me perco fácil aqui então eu me perco fácil aqui então eu me perco fácil aqui então a verdade é essa vamos champs acelera aí meu deus passa de marcha se fosse um caminho de verdade é ter estourado o motor e aí e aí a pista de limite de oitenta por hora já tá noventa não sejam imprudentes a esse ponto e eu não estou passando as marchas corretas então galera uma das coisas que eu queria falar com vocês é que eu tô com pretensão de colocar vídeo todo dia no canal mas aí acontece que domingo e segunda e terça hoje é quarta e bati merda a merda 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 o meu tio tinha que ser tão lento assim aí Kanta adianta ai a a ai quando cara não sai da sua frente que bateu você faz assim bora saia saia da ré bay mais em alguns ... ah Ah, o cara atravessou na minha frente. Sai, 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 sai. Toma no seu pulo, porra. Então, galera. Ignora aí. Não é porque o cara da frente era barbeiro. Eu sou um piloto do caralho. E eu bati porque o cara freu de vez, né? É um caminhão, pô. Tá puxando algumas chinoiladas. Não, tu sabe. Eu não tô errado. Então, galera. Eu tava pretendendo botar vídeo todo dia no canal. Só que aí, como eu ia dizendo. Segunda, terça e quarta. Acabei não botando. Segunda, terça e quarta não. Quarta é hoje. Então, quarta a gente lança esse vídeo aqui. Segunda foi por motivos maiores, galera. Tipo, minha mãe completou o ano e... Eita, subiu o ADC. Que beleza. Minha mãe completou o ano e então... Eu também não quis me preocupar muito em fazer. E domingo... Domingo, realmente, eu não fiz porque... Também sou gente. Também preciso viver, né? Então, acabei saindo lá pra assistir... O... Vamos aqui pra Zuri. Vamos... Saí. Vamos chegar em Horwich. Papai Eterno. Então, eu saí lá pra assistir o Jurassic World. Acabei encontrando com uns amigos lá no shopping. E a gente... Filha da puta, barbeiro do caralho. Ó o outro. Mas é um viado. Ah, já bateu, meu irmão. Sai. Eu esqueci de um detalhe. Estão na Inglaterra. Que é o contrário. Ai, meu Deus. E como eu ia dizer, eu não encontrei os amigos. Acabei encontrando alguns amigos no shopping. E a gente acabou... A gente não. Acabei indo pra casa deles quando saí de lá. E a gente acabou indo jogar joguinhos que não são digitais. E que, por sinal, me diverti pra caramba. Então... Acabou que... Acabei chegando um e pouca da manhã em casa. Detonado já. Mega cansado. Então... Caralho! Ok. Foda-se. A carga é 6 mil. Já perdi mil. Só em muta. E... Cheguei domingo mega cansado. Aqui. Em casa e... Ah, cara. Não dá pra gravar. E realmente não deu pra gravar. E na terça, galera. Foi por preguiça. Mesmo. Isso aí eu não vou mentir, não. Então... Chegar aqui e dizer... Ah, não gravei por motivo maior. E o caramba 4. Foi por preguiça. Também pelo lance do seguinte. Geralmente, galera. Eu gravo de madrugada. Ou eu gravo de manhã. Enquanto não tem ninguém em casa e tudo mais. Só que eu tenho um vizinho. Que o cara é serralheiro. E agora ele decidiu fazer... Acho que uma reforma na porcaria de um portão. Que quando dá 8 horas de amanhã... Nego tá dando porrada numa chapa de aço. Que parece que tá derrubando a casa. Tá ligado? Sem falar dos problemas de energia, graças a ele. Né? Mas... Fazer o quê? Que ele alugar é pra se fuder mesmo. Que ele tá sendo fácil que a gente vai subir ali na frente e mais em cima, né? Falei nada, né? Ali na frente e mais em cima. Mas na frente ali vamos subir... Pra esquerda. E... Então galera... Graças a essas coisas... Ficou um pouquinho complicado. No caso hoje, na quarta... Eu tô gravando... Agora são... 7 e 10 da manhã. Ele ainda não começou a reforma da porra do portão dele. E... Dá pra fuder a gravação por completo. E... Então graças a essas coisas... Acabou não gravando vídeo, né? Inclusive, Médica tá no gatilho. O vídeo com o Dova Kim, eu tenho que esperar o Dova. Porque o Dova é soldado do exército. Que nem ele. Interferência de prova pra cá. É soldado. Soldado, não importa. Vai continuar sendo soldado. Passando aqui. Passou. Não levou multa. Só acelerar agora. E eu tenho que dar uma esperadinha por ele. Pra gente acabar gravando. O... Neto. Aí, o que comentou no meu último vídeo. Disse que era pra chamar ele pra quando fosse gravar. Convidado ele já tá, cara. O que falta é ele ter tempo. Ou melhor... O tempo dele ser compatível com o tempo... Que... A gente vai gravar. A verdade é essa. E como... É... Sempre aquele lance do... Nunca tem uma hora certa. Geralmente é de madrugada. Então, geralmente eu gravo de manhã. Depende muito da hora de que... Não tem ninguém em casa. Não tem barulho muito forte vindo da rua. E tudo mais. Então... Mas aí já fica a... A ideia que... Breve, breve, tô gravando com o Neto também. O Tosh Light, o Arthur, é de lua. Então... Dependendo da lua, ele grava. Dependendo não. Coisa de viado. Coisa de quem gosta de dar o foco. Sabe? Então... É meio complicadinho achar com ele. Uma novidade... Que a gente possa se dizer assim... Posso se dizer não. Uma novidade boa. Tamo aí... É que... Finalmente eu vou conseguir gravar um jogo que eu já queria gravar há um tempo. Que é... Castle Crashers. E agora... Eu arrumei meu pareia. Menino Tairone aí vai... Meu Deus! Filha da... Menino Tairone... Caralho! Menino Tairone vai... Me ajudar a gravar Castle Crashers. Já falei com ele. Tô só realmente esperando a oportunidade certa pra começar a gravar. Ou seja, já é mais um... Uma série pro canal. Já é mais alguma coisa pra o canal não ficar sem vídeo. E por fim, galera. Aproveitando aqui que já estamos perto de 25km pra entregar aqui... Essa carga. A outra novidade... Na verdade, duas novidades que eu tenho pra trazer pro canal. E na verdade, dois agradecimentos muito grandes. Uma é da R-Connection. Que é a loja do... Do meu brother. Soldier. Renan Riqueto. Que decidiu dar uma patrocinada no canal. Através de... Ajuda Mútua. Ele começou a loja há pouco tempo e... Eu ajudo ele, ele me ajuda e todo mundo fica feliz, né? Mas assim, galera. Não é só porque o cara tá chegando aqui. E tá me oferecendo ajuda pro canal crescer. Que eu vou chegar e vou dizer que a loja dele é boa não. Quer dizer, eu tenho que saber. O que é que o cara tá fazendo. Como é que eu vou recomendar uma coisa que eu não conheço? Como é que eu vou chegar e vou falar de uma coisa que eu não conheço? Pra depois vocês virem aqui e querem arrancar meu cu. Não é isso? Então, galera. Pra galera de São Paulo, ali na região de Amparo e até nas regiões um pouco mais próximas que possa levar o computador até Amparo. Tem lá a R-Connection. Tem lá a loja do Renan e do Renato. Que vocês podem estar levando o seu computador pra consertar. Pra galera que quer sites, né? Soluções em software. Melhor dizendo assim. Por assim dizer, pra ficar um nome mais bonito. O Renato é o responsável por essa parte. A loja também tá fazendo. Então, dá uma sacada no site dos caras. E breve, breve eles estão abrindo aí o e-shop. E vai ser a R-Connection de Amparo pra o Brasil. Quem sabe até pra o mundo, né? De repente, Solu de Elevanois. Beleza, galera? Então, se vocês... Se vocês estão precisando aí de uma loja pra ajeitar o seu computador, notebook, etc. Ali na região de São Paulo, na região de Amparo. Procura a R-Connection que certeza que você não vai se arrepender. Ah, e também graças a isso. Por isso que tem o... Cara, como eu amo entregar nessa empresa. Tem muito espaço pro Manobrar. E... Como vocês devem ter visto, né? A vinheta eu já venho colocando ali, acho que uns dois ou três vídeos atrás. E... É por isso, tá? Então... As vinhetas deles vão ser bem frequentes nos vídeos. A outra novidade, galera. Que já nem é tão novidade assim. É que o menino Tyrone, o que vai gravar comigo, né? Os vídeos de Castle Crashers. Ele... Tá dando uma força do caralho pro canal, galera. Tá dando uma força de verdade. Foi quem fez minha vinheta. Tá... Fez aí o novo banner. Tá dando. E... Galera... O cara... É foda. O cara é foda. Tipo... Dá uma passadinha no site dele lá. Conhece os trabalhos dele como designer. É hipster. É hipster. Mas... O cara é foda. No que faz o cara é foda. É isso aí eu vou admitir porque... O cara é... É... Não é puxando o saco não, sabe? Porque... O cabo é bom. O cabo é bom. Assim, no BF ele peca, né? No BF ele é meio... Bosh. Mas... Militarona, a gente te ama. Mas em designer, galera. Então, vocês aí que tem uma empresa. Que tá vendo o vídeo aqui. Tá precisando criar uma logomarca. Precisando... Criar algumas coisas aí pra sua empresa. Ou até mesmo você cliente particular. Que não tem uma empresa. Mas algo do tipo. Dá uma olhada lá no site do Tyrone. Entra em contato com ele. Tem os contatos dele, eu acho. Eu acho que foi foda, né? Tem os contatos dele lá no site. Puta que pariu. Eu não acerto entregar essa carga mais nem fudendo. Tem os contatos dele lá no site. Pra vocês entrarem em contato com ele. Fazerem um orçamento. Vale a pena, galera. Vale a pena de verdade. É... Então... Os dois agradecimentos que eu tenho. E muito. São pra... Essas... Três pessoas, né? Porque no caso eu disse duas. Mas aí também tem o Renato. Da Air Connection. Que... Também deu uma força. Caralho, eu vou bater. Caralho, essa porta tá na medida. Tão na medida assim não. Vamos soltar esse reboque aqui. Pera aí. Solta o reboque. Não abre o melhor que esse porra. Deixa eu puxar mais pra cá. Coisa de caminhoneiro burro. Coisa de caminhoneiro burro. É... Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até agora. Desculpa. Desculpa não ter sido um vídeo tão emocionante. Eu xinguei algumas vezes ali. Desculpa aí pelo xingamento também. E outra coisa que eu quero saber de vocês, galera. É o seguinte. Pra quem assistiu o vídeo até aqui, né? Os vídeos tão bons. Tão ruins. No que é que eu posso melhorar, galera. Escreve aqui nos comentários que vocês, com o feedback de vocês, ajuda pra caralho que vocês não tem ideia. Tô falando palavrão demais no vídeo? Tenho que amenizar? Fala aí também. E... Eu prometo que eu vou tentar melhorar de acordo com o feedback de vocês. Beleza, galera? Então... Galera, aquele abraço. Valeu de verdade. O canal tá crescendo. Aos pouquinhos, mas tá crescendo. Graças a vocês. Obrigado pra caralho. E... Quem assistiu o vídeo até o final, muito obrigado. Tem os outros vídeos aí. Aproveita, dá uma olhadinha nos outros vídeos. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Se gostou dos vídeos, dá like. Se não gostou, dá de like. Não importa. O que importa é que você avalie. Beleza? Valeu, galera. Aquele abraço. Fui. Ah! Antes de mais nada, eu ia esquecendo, né? Vamos entregar a carga pra ver como é que foi isso aqui. Como é que... Como é que... Olha aí. Serviço... Excelente. Porque o cara, quando é caminhoneiro, o cara bate nos outros e já sai como serviço excelente. O cara é um profissional, rapaz. Agora sim, galera. Valeu.